E a Câmara Municipal da Capital já dispõe de mais três novos gabinetes de atendimento para a descentralização dos serviços. A intenção é facilitar o acesso dos cidadãos às informações e aos trâmites municipais e tornar os serviços municipais acessíveis e eficientes. No quadro da sua política de descentralização, a Câmara Municipal da Praia inaugurou três novos gabinetes de atendimento municipal. Alto da Glória, Eugênio Lima e São Pedro passam a ter todos os serviços municipais que irão facilitar o acesso dos cidadãos às informações e atendimentos necessários. Portanto, ele é uma concretização, ele é que a conversa, ele é que a discurso, ele na prática concretiza as ideias de descentralizar a Câmara, de levar a Câmara para todo o canto de município e fazer com que munícipes de facto fica próximo, no sentido em que, naqueles gabinetes ali, naqueles balcões ali, munícipes ainda conseguem ter atendimento, ainda conseguem ter respostas que ainda tinham lá na fazenda, lá no centro. Então, a município descentraliza o centro na periferia. Pagamentos e licenciamentos para a construção de casa, licenciamento para a área comercial e licenciamento de táxi, tudo que esses serviços que, IUP, tudo que esses serviços que a pessoa se encontra lá na fazenda, lá no centro, não está trazendo-se para a periferia. Tem uma questão ali, sim, que é importante, que não está sobre a linha do centro. Não está fazendo todos esses esforços com recursos que a Câmara tem. Dentro dos recursos que não tem, às vezes não está redistribuindo, não está realoca, não está trazendo pessoas de um lado, não está põe no outro, para o modo mais importante de tudo, é para não conseguir construir respostas que trabalham ao encontro daquilo que é necessidade de munícipes. A população aplaudiu a iniciativa que consideram que vai facilitar as atividades do dia a dia. É um grande e importante para nós. É um negócio entre o nosso gabinete. O outro capô de vai fazer lá baixo, horas que não vai, cada quem atrai desculpa. Assim, foi uma coisa importante para nós, para nós, para nós, zona e para nós também. Sem jeito, às vezes, a missão nunca tem garastro, nunca tem garastro, mas essa frase, vai fazer até estar, ou quem vai na tchau, está ficando um bocado longe. Já não está ficando direto para ficar mais perto. Então, é uma coisa que serve para a população, para ficar mais perto, de tudo que tem que ser mais para ali. Então, é um funcionamento de cada dia a dia, é uma coisa mais rápida, é uma coisa mais rápida para fazer lá, antes de se deslocar para outro lugar, para se fazer um dia inteiro. Francisco Carvalho garante que a sua Câmara encontre-se numa análise demográfica constante para dar respostas às necessidades do seu município.